E no 461 do Canto Cristão, Fujamos à Tentação. Abra o seu Canto Cristão no 4. Em Jesus procuremos força, auxílio e graça. Ele está nos ouvindo, Ele não nos quer dar. Sempre combatemos toda tentação. Pois infelicita nosso coração. Sempre dominemos toda vilpaixão. A Jesus seguindo, sempre em união. Em Jesus procuremos força, auxílio e graça. Ele está nos ouvindo, Ele não nos quer dar. Damas, companhia, não queres saber. A Jesus não ouve, quer nem vos perder. Sente e fervor a vós com bom coração. A Jesus seguindo, sempre em união. Em Jesus procuremos força, auxílio e graça. Ele está nos ouvindo, Ele não nos quer dar. Cristo, nela nova, só há quem vencer. E depois avante, nada que temer. Oh, vou ver pra Cristo, vossa atenção. A Jesus seguindo, sempre em união. Em Jesus seguindo, sempre em união. Ele está nos ouvindo, Ele não nos quer dar.